Aí você pensa, né, o... é que, assim, o pessoal... Ah, mas como resolver? Alguém fala assim, mas como resolver isso de dia pra noite? O fato é o seguinte, olha, a questão é, vamos lá, sendo um pouquinho mais duro e talvez, sei lá, um pouco empático, né, como o pessoal gosta de falar às vezes, mas... É francamente falando, assim, o casal aí, aí o pessoal casa, né, quer dizer, começa a namorar, ou então casa, sei lá, e aí vai o casal lá pra sua casa, né, com uma cama king-size ou queen-size, ar-condicionado, edredom, acesso à televisão, não tem filho, não tem porra nenhuma ali pra fazer, ou seja, tem, sei lá, várias horas do dia pra começar a verter as suas frustrações e projeções sexuais adquiridas e absorvidas através da obra ficcional da pornografia com um parceiro. Fora, isso não é uma coisa natural da vivência da sexualidade, concorda? Isso não é uma coisa natural da vivência da sexualidade. Imagina até, sei lá, cem anos pra trás, sem crescer anacrônico, né, mas até cem anos pra trás, olha, sei lá, as pessoas tinham mais o que fazer, concorda? As pessoas tinham um ritmo, tinham uma rotina, tinham uma vida ali cheia de filhos, cheia de questões pra eu ter que cuidar do pai, cuidar do seu querido. O sexo, ele, né, o prazer sexual, a vivência sexual, ela entrava em outro lugar, de outro modo na vivência cotidiana. Hoje, existe um deslocamento da vivência sexual pro centro mesmo de muita coisa, quer dizer, o sujeito foi um pessoal nesse sexo o dia inteiro, né, e é evidente que isso vai dar problema, porra. Quando eu fui lá pra, já contei essa história e conto de novo, porque essa história é boa. Quando eu fui lá pra Portugal, eu conheci uma aldeia lá, onde eu conheci a casa dos pais dos pastorzinhos de Fátima, e observei uma coisa ali, que olha, tinha uns cinco, seis filhos, um casal, sete, sei lá, uma casa de dois cômodos, uma única, uma cama pequenininha de metal, e depois não tinha porta nos cômodos, e falava, olha, como é que o pessoal transava, né? O pessoal transava provavelmente de um modo, assim, muito, sei lá, muito rápido, muito natural, muito, sei lá, né? Digo, onde é que tá o espaço, por exemplo, pra isso que o doutor Jorge tava fazendo, onde é que tá o espaço, por exemplo, do sexo anal forçado, por exemplo, numa casa, por exemplo, onde você tem barulho, ou seja, francamente falando, não se aplica a essa questão, não pode se aplicar uma questão dessa, né? Então, veja, a vivência da sexualidade, até cem anos pra trás, ela era rigorosamente, rigorosamente distinta do que ela é hoje, e me parece que nesse ponto, viu, a percepção minha, não houve um avanço, houve um retrocesso, né? Houve um retrocesso, houve um espaço pra projetar as ficções, são ficções de frustração, no final das contas, né? Não é uma obra ficcional que é alcançável sob nenhum aspecto, né? Não é alcançável sob nenhum aspecto, no fundo, né? Então, olha, sei lá, como que os casais vão fazer essa, vão fazer, vão reposicionar a vivência sexual dentro da sua vida cotidiana. Olha, uma das grandes coisas é a prática de pornografia, né? Depois, um monte de gente tem o imaginário contaminado com isso. Pensar o seguinte, essa porra é ficcional, né? Quando eu lá atrás falei de uma coisa, eu falei duas coisas, eu falei sobre o sexo performático e sobre a desvalorização do papai e mamãe, né? Eu falei essa porra, né? E acho que falei de modo muito acertado. De modo muito acertado, eu falei, o sexo performático é a transa raiz, como o Maurício tá falando. Sei lá, cara. Assim, não tô querendo tesourar aí a fantasia, a criatividade de ninguém, não, tá? Só tô querendo jogar alguma coisa na cabeça de você. O sexo performático, ele é evidentemente uma fonte de frustração, porra. Você tá entendendo? Óbvio que é uma fonte de frustração essa merda, isso é ficcional, essa porra, na prática, isso, ó. Kama Sutra é um livro que eu conheço desde que eu sou criança, todo mundo conhece essa porra da ciavo desde que é criança, e eu nunca pude deixar de rir daquelas posições de, porra, o helicóptero, sei lá, a girafa invertida, o mamúsculo avesso. Caralho, essa porra que tá maluco, uma merda dessa, tô tomando seu cu, cara. O cara que serviu esse negócio era selimbatário, tu sabia disso? Porra, mas o cara nunca pegou uma mulher na vida, não dá pra fazer essas coisas, tá entendendo? Caralho, eu vou ter que treinar, sei lá, 15 anos de yoga pra poder fuder, você tá entendendo? Não dá pra fazer um negócio desse, tá maluco, essa porra, óbvio que é selimbatário, toma a merda do cara que nunca, porra, né, porra, o mamute invertido. Toma no cu, cara, que mamute invertido aqui, você tá entendendo? Isso é que é loucura, cara, loucura, 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 loucura. Pra mim é um livro interessantíssimo de comédia, né, acho muito engraçado aquele livro. E muito tempo eu não abro e não rio com aquele livro lá, mas tem um, eu acho que tem que, eu acho que existe um, sem, porra, porra, Deus, sem peguice, sem, né, sem querer diminuir o tesão, ou pelo contrário, né, mas a revalorização do papai e mamãe, né, do bom e velho papai e mamãe, parece algo fundamental pra essa geração, caralho, redescobrir o que é o sexo olhando na porra do olho de uma pessoa, você tá entendendo? É, é, olhando no olho, cara, o teu, tua boca tá lá do ouvido, você consegue falar, você consegue, né, ouvir, você consegue, porra, olhar no olho da pessoa, entendeu? As expressões ficam claras ali. Olha, francamente falando, é isso aí, o cara, tem que tirar um PHD pra ir pra cama, pra, porra, do cama sutra. Fala, cara, assim, eu tenho que ter mestrado pra PHD? Cara, toma, porra, eu tô no Cirque Soléia, que eu vou imaginar que eu sou um acrobata lá do Cirque Soléia, e, porra, o rapaz negro bater palma e pagar ingresso pra mim, vira, toma do seu cu, cara, isso aí é muito esquisito, não sei, é, não, enfim, francamente, cada um faz o que quer, né, essa coisa funciona lá na casa de vocês, faz do jeito que vocês acharem, mas olha, não desconsiderem que uma parte dessas frustrações, dessa vivência meio maluca, sabe, pode passar por isso, né, pode passar por isso, assim, redescubram o papai e mamãe, é um conselho do tiozão, do tio velho, sabe, redescubram o papai e mamãe, sacou? Porque tem coisa aí, você tá entendendo? Tem coisa aí, né?